Puxa menino Toca, 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 toca o meu CD Toca, 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 toca o meu CD Nos paredão de sonho deixa a galera beber Eu disse toca, 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 toca o meu CD Nos paredão de sonho deixa a galera beber, menino Puxa, que puxa, que puxa Olha o balançando o patrão Bota nos paredão de sonho, bebê Chama, chama na pressão Porrozão, balança o povo E o magazine vai entrando assim, ó Galera já bebeu, já tá embriagado Hoje a noitada é nossa e ninguém vai ficar parado Chamei as comitivas doidas pra cair na dança E o automotivo solta o grave que balança Toca, 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 toca Toca, toca, toca o meu CD Toca, 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 toca o meu CD Nos paredão de sonho deixa a galera beber Toca, 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 toca o meu CD Nos paredão de sonho deixa a galera beber Alô Goiás, alô Tocantins, alô Maranhão, alô Bahia Vamos chegar Puxa, que puxa, que puxa, que puxa Galera já bebeu, já tá embriagado Hoje a noitada é nossa e ninguém vai ficar parado Chamei as comitivas doidas pra cair na dança E o automotivo solta o grave que balança Toca, 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 toca Toca, toca, toca o meu CD Toca, 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 toca o meu CD Nos paredão de sonho deixa a galera beber O toca, 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 toca o meu CD Nos paredão de sonho deixa a galera beber E aí, papai Aô, BC Produções O telefone de contato vocês já sabem, né? Meu dois, nove, nove, meia, dezesseis Zero, muito, três Pode chamar que a gente vai, hein? Tome de fó Tome de fó Tome de fó Tome de fó